Inicialmente, fala dessa expectativa que você está chegando agora recente para a equipe do ABC. Você tem acompanhado que o ABC não tem tido uma boa fase na Série B do Brasileirão. Fala da expectativa de vestir a camisa alvineira e também de tentar livrar o ABC dessa situação negativa. Primeiramente, boa tarde a todos. Segundo, ontem na live eu não consegui agradecer. Agradecer à diretoria, agradecer à comissão pela oportunidade de estar aqui, de poder fazer parte do projeto, vim com a expectativa das maiores possíveis. Sei que o momento não é difícil, mas assim como tudo na vida passa, eu tenho convicção que essa fase ruim vai passar. Acredito que um clube, um grupo que fez um primeiro semestre da forma que o ABC fez, não fez à toa. Então, eu tenho certeza e convicção que a gente vai sair dessa situação. O Mário, o Mário é o seguinte, a lateral esquerda é uma posição que o ABC tem sofrido bastante esse ano. Os dois jogadores que estavam aqui, eles tinham características mais defensivas. Eu queria saber como são as características do Romário, se você gosta de ir a linha de fundo, fazer cruzamentos. Como é que prefere jogar com o Romário? O Romário prefere jogar de acordo com aquilo que o treinador pede e o grupo necessita. Eu comecei minha carreira como meio campo e fechei a minha base na Europa. Então, eu aprendi o lado defensivo primeiro. Acho que todo lateral primeiro, ele precisa marcar bem para depois atacar, para dar o suporte. Ainda mais o futebol moderno hoje, que se joga muito com extremas em cima da linha. Então, isso dificulta um pouco mais o jogo do lateral de ultrapassagem. Mas, eu procuro me adaptar àquilo que o professor pede. Se for para que eu jogue em uma formação onde eu seja mais ofensivo, eu vou poder contribuir com o grupo da mesma forma. E você, com a lateral esquerda, você chega a chutar gol. O que o ABC tinha? O Filipinho, que hoje está muito forte, demonstrou muito. O ABC tinha uma jogada muito forte pela esquerda. Que ele batia em gol, chegou a fazer gol. A sua meta também? A minha meta, primeiramente, é pensar no coletivo. Tirar o ABC dessa situação. Fico feliz por tudo que o Filipinho fez aqui no ABC. Mas, somos pessoas e características de jogadores totalmente diferentes. Eu acho que o Filipinho está em outra equipe. Eu acho que ele é passado. Eu sou o presente agora. Eu não posso me adequar ou querer fazer aquilo que ele fez no ABC. Eu vou procurar fazer aquilo que eu posso contribuir. Então, se eu tiver a oportunidade de estar ali na frente, Finalizar, fazer gols, eu vou ficar muito grato. Mas, não dá para afirmar para você o que eu posso fazer dentro de campo. Acho que cada jogo tem o seu jogo, tem a sua história. Eu tenho por característica também de chegar à frente, de finalizar. De bater bolas paradas e etc. Mas, eu preciso, primeiramente, pensar no coletivo. Pensar na situação do ABC. Romário, quando foi o contato com o ABC? A gente sabe que você trabalhou com o Alan no Cuiabá em 2020. Ele falou com você antes. Chegou como indicação? Sim, ele foi a primeira pessoa que me ligou. Como todos vocês sabem, eu estava empregado no Juventude. Não vinha jogando, mas, as cinco primeiras rodadas, até trocar o treinador, eu era titular. E ele falou comigo, mostrou o projeto. Mostrou que a situação não era favorável, mas que o elenco era um elenco muito bom. Um elenco competitivo que estava passando por um momento difícil, uma fase ruim. E lembro muito bem da frase que ele disse. Ele falou, você sabe como é o futebol, você sabe muito bem como funciona a Série B. Dois, três jogos ali que você, em placa de vitória, você sai de uma situação desfavorável para uma situação muito favorável. E perguntou se eu tinha interesse. Eu falei, professor, a gente já trabalhou junto em dois lugares. A gente já teve acesso junto. Sabe que eu tenho respeito pelo senhor. E se o senhor está falando que o projeto é um projeto que vai ser bom para a minha carreira, um projeto bom para a minha família, eu aceito sim. E aí, depois disso, foi super tranquilo. O Gustavo entrou em contato comigo e a gente resolveu tudo. É, o Mário. A gente sabe que o lateral deixou de ser até mais um ala. Mas é como se fosse um atacante. Hoje, o futebol moderno. Isso aí deu para entender como você colocou aquilo ali. Sem fazer nenhuma comparação com um colega que passou aqui, enfim. E que, evidentemente, isso é um jogador que joga muito avançado, vai se finalizar ainda. Mas quem vai defender é o seu treinador. Mas eu queria que você falasse também do seu currículo. Você passou pela Europa, enfim. Para que você pudesse definir também. Se eu for fazer uma matada mais alta, por favor. Você falou agora, por exemplo, de futebol moderno que se usa muito o ala, né? Vamos falar algo que aconteceu recente que todos puderam ver. O Brasil do Tite na Copa do Mundo. O Brasil, por característica, sempre teve laterais alas. Se você for pegar no histórico o Marcelo, o Roberto Carlos e etc. Se você for ver todos os jogos da seleção brasileira na Copa recente, tanto o Danilo, tanto o Alexandre, eles foram laterais construtores. Eles jogaram muito por dentro. Então, assim, é difícil hoje você falar como que um ala ou um lateral joga no futebol moderno. Isso vai muito de acordo com aquilo que o treinador tem como conceito de jogo, né? Mas o Romário é aquilo. Passei clubes onde treinadores exigiam que o lateral fosse um pouco mais ofensivo. Se você for pegar meus números no Ceará em 2017, eu fui lateral com mais assistências na Série B de 2017. Naquele ano a gente teve o acesso e eu fui o melhor lateral esquerdo da competição. Assim como na Série B de 2016, quando eu fui campeão, também fui um lateral bem ofensivo. Já no Cuiabá em 2020 e no Curitiba em 2021, eu peguei treinadores que gostavam de laterais mais construtores. Então, eu tive que me readaptar àquilo que o treinador pedia naquele momento. Mas como eu falei, eu fiz a minha base na Europa, sou um cara que sei defender bem e sei atacar bem. Vou procurar fazer aquilo que o treinador pede para que eu faça em pró do grupo. Romário, falando ainda dessa linha de pensamento de futebol moderno, você citou aí que já também atua no meio do campo. O ABC, em algumas oportunidades, sofreu bastante nessa posição com a ausência do Matheus Anjos, né? É um atleta que realmente tem um problema clínico, vem passando por esse processo de recuperação. Dentro de uma necessidade, você realmente se coloca à disposição do Alan Alvo a atuar no meio de campo também, dentro, obviamente, de uma necessidade? Pensando na característica Matheus Anjos, não me coloco porque aí é um perfil que já foge um pouco daquilo que eu faço. Eu comecei minha carreira como primeiro volante e depois passei para segundo volante. Então, se você colocar que o clube precise dessas necessidades como um primeiro e segundo volante, eu faço sim. Tanto que no ano passado, na Série B, eu fiz dois jogos como volante com o professor Rafael Guanais e não tive dificuldade nenhuma, apesar de fazer tempo que eu não faço essa função. Então, nessas duas funções, eu me coloco à disposição se for necessário. Tenho certeza que não vai ser porque temos aqui jogadores qualificados o suficiente para isso. Mas na questão do Matheus Anjos, aí já foge um pouco das minhas características. Eu vou complementar, muitos jogadores que jogaram na lateral esquerda, na ala, terminam enveletando para jogar na meia, por exemplo. É uma tendência de Marcelo Fluminense, já teve outro no ano passado. Olha lá. Romário, é o seguinte, você falou que além do fato do Alvaro, você já conheceu ele, ele ter passado confiança para vir para cá, teve algum outro fator também que te motivou a aceitar esse convite para vencer? Afinal, você estava na juventude, eles começaram a se alimentar também mal, mas emplacaram a sequência de vitórias. Agora vieram perder, agora dá também isso. Além da confiança que você tem no técnico, alguma outra coisa também contribuiu para que você aceitasse o convite de vir para vencer, apesar da situação? Sim, contribuiu. O fator da cidade. Minha esposa, ela sempre teve um sonho de poder morar no Nordeste. E desde que a gente casou, tem dois anos que a gente é casado, eu nunca tive essa oportunidade de poder proporcionar isso para ela. Então o ABC automaticamente já pôde me proporcionar isso. Mas o fator principal, além da ligação do Alvaro, foi eu pegar, entrar no site do clube, olhar todos os atletas que aqui estavam e ter a convicção que eu não iria vir aqui e fazer algo normal, que eu estaria vindo para cá para fazer algo diferente, algo que eu pudesse entrar para a história do clube, principalmente nesse momento que o clube se encontra. Então eu tenho a convicção. Olhei o elenco, tem muitos atletas aqui de muita qualidade, muitos atletas aqui que são vencedores e aqueles que eu já joguei junto também. Então além disso, quando saiu matérias nas redes sociais que o ABC tinha um interesse, automaticamente alguns já me ligaram, pô irmão, vem para cá, pô o grupo é bom, o clube é bom, pague em dia, tudo certinho. Então além de tudo esses fatores também, o fato do ABC hoje estar sendo um clube que está se estruturando, um clube que pague em dia, me fez querer vir para cá. Os jogadores que estão aqui, você disse que analisou o grupo e viu. E agora com a volta de Wallace também, é o ídolo da torcida, e isso aí é motivar. Então a sua motivação é crescer junto com o clube. Exatamente. O que toda atleta busca na sua carreira é um projeto, e o ABC está proporcionando isso, é um projeto a longo prazo, um clube que saiu da Série D e chegou na Série B tão rápido, mostra que está sendo feita uma boa gestão, está sendo tudo bem feito, e eu quero fazer parte desse projeto, tirar o ABC dessa situação, primeiramente, para depois buscar voos maiores, e como eu disse, é o que toda atleta busca, é você ter esse projeto, e é o que o ABC está podendo me proporcionar nesse momento. Ô Romário, só para concluir, você falou que jogou no Ceará em 2017, não é isso? Se não me falha a memória, o Marcelo Segurado está chegando, ele era o executivo da época, é isso? Exatamente. O que você tinha falado sobre ele? Foi o nosso executivo em 2017, inclusive foi ele que me ligou em 2017 para ir para o Ceará, foi juntamente ele com o Robson de Castro, presidente na época, que montou aquele nosso elenco vencedor, então o currículo dele já fala por si só, é um cara vencedor, fez uma baita campanha aí com o Caxias no primeiro semestre e vinha bem agora na Série D, é um cara que conhece de futebol, mas o principal conhece de mercado, é um cara que agrega muito aquele elo entre diretoria, comissão e jogador, então é um cara que vai agregar muito, tenho certeza que com a ajuda dele a tendência das coisas é melhorarem ainda mais. Romário, só uma pergunta rápida, você colocou que evidentemente o profissional, seja do área ou seja, ele não vem só pela questão financeira, você avaliou uma série de coisas, colocou a questão do seu esposo, do Elen, da cidade, enfim, mas no momento que você vem para o ABC, que você está passando uma fase difícil, está tentando achar o seu espaço, ainda tem tempo para isso, o que é que passa na tua cabeça, poxa, vai ser difícil, não vai, qual é o primeiro passo que eu devo dar, você consegue explicar alguma coisa? Consigo, isso aí é até simples de explicar, se vocês pegarem a minha trajetória no futebol, ela foi feita justamente desses desafios, então quando eu cheguei no Atlético Ganiense em 2016, o Atlético Ganiense não jogava a série A por 5 anos, era um clube que vinha com dificuldades financeiras, um clube que teoricamente brigaria para cair, e acabou sendo campeão. Quando eu cheguei no Ceará em 2017, o Ceará não jogava uma série A há 9 anos, estava vindo de quase um rebaixamento para a série C, então era um clube que ninguém acreditava naquele momento. Em 2020 eu fui para o Cuiabá, um clube que nunca tinha jogado uma série A, que só tinha disputado uma única série B na sua história, então por características eu gosto desse tipo de desafio, aquele desafio que todos julgam que vai ser difícil, que vai ser impossível, que quem olha fala, ah, por que ele saiu de um time que teoricamente vai brigar na parte de cima, que vinha jogando, que fazia parte do processo para vir para um clube que está tendo problemas no campeonato. E eu digo isso, o desafio. Eu sou um jogador que sou movido a desafios e para mim quanto maior o desafio, mais me motiva.